Olha esse flagra que chegou aqui pra gente através do nosso parceiro Everton Jonathan em Novo Gama, Goiás. Dá só uma olhada, ô Brunoso. O momento em que essa estudante, ela é assaltada. Foi na tarde de ontem ali em Novo Gama. O motociclista aí, né? O motoqueiro, na verdade. Ele estava passando ali, percebe a movimentação, vê a estudante subindo quando ela é rendida por esse criminoso e tem um celular aí tomado, viu, Brunoso? A menina fica sem reação. Esse caso que foi por volta ali de meio-dia e vinte, Brunoso. A polícia agora está investigando esse caso. Uma ocorrência foi registrada na delegacia, mas por enquanto os policiais não conseguiram identificar esse motociclista. Você aí de casa, sabe quem é? Reconheceu? Denuncie, ligue 197. Você está vendo aí, inclusive, que ele aparenta estar com aquelas mochilas de entrega, né? Se passando aí por um entregador, mas na verdade é um bandido, é um criminoso, viu, Brunoso? Que está só mudou de aparência, mas a bandidagem continua a mesma, né, meu amigo?